E aí galera beleza eu voltei aqui e hoje como vocês estão vendo o título eu vou fazer um transplante de órgãos no meu xbox 360 é o meu vizinho ele me deu esse xbox 360 aqui e ele mas na verdade ele trouxe aqui para me testar ver se estava pensando que ele ganhou e não tá prestando aí ele falou que rebolar falei não rebolar não dá para mim aí tá aqui ó esse é meu xbox 360 e ele tá ligado na tomada e ele tem um cabozinho flat que tem aqui que é para ligar ligar aqui esse aqui ele tá com mal contato e ficava ligando ligando sozinho abrindo isso aqui abrindo sozinho né aí eu não me lembro se era aqui ou se era aqui esse aqui tá com o cabo flat que é o mesmo cabo flat tá com mal contato tá com defeito assim né aí eu peguei desconectei e aí eu vi na internet via já fui atrás para saber quanto é e eu acho tão caro negocinho desse e eu acabei na real eu acabei deixando entendeu deixei para lá que depois que aconteceu esse problema alguns meses depois eu comprei meu xbox one aí agora tá no xbox series x aí né e eu acabei deixando meu xbox 360 de lado e ele só consegue ser ligado pelo controle e ele como ele me deu ele me derramou esse xbox 360 que caralho que aconteceu ele não tá ligando eu ligo na tomada não tá ligando ligo no cabo aqui né não tá ligando mas quando eu aperto esse negocinho aqui ó que para abrir a tampa ele ele abre ele ele abre não tava no outro então eu acho que tá prestando né então não custa nada eu vou colocar o meu xbox 360 eu vou trocar essa parte aqui tudo meu vamos ver se vai estar funcionando mano vocês acreditam que eu quebrei o cabo velho o que eu ia pegar um olha isso aqui mano eu quebrei aqui ó caralho velho quebrei ó quebrei ó puta merda viu mano quebrei veio o cabo e agora agora não dá para fazer mais o vídeo acaba aqui cara mano esse videogame esse xbox 360 ele tá muito sujo velho eu vou dar uma limpar nele mas eu quebrei não vai dar certo que eu queria fazer como eu quebrei eu vou dizer para vocês já tinha tirado a peça tava querendo descolar porque é colado né eu puxei descolando quando fui puxar para descolar aqui a pija rasgou a mano que triste é dois cabos imãs será que dá para fazer isso aí eu consigo raspar e fazer uma solda olha aqui aí a ideia que eu vou tentar cara não custa nada né dá para ver ó vem aqui mostra aqui andres tem a trilhazinha tá aqui tá vendo a trilhazinha tem duas trilhas aqui ó que eu quebrei né dá para ver eu vou tentar raspar aqui e aqui e fazer uma pontazinha de solda aqui em cima vai dar certo mostra minha cara aqui na vai dar certo provavelmente não mas como já quebramos vamos tentar aqui né aqui agora eu vou tentando raspar o pior que eu não vou eu não vou tirar daqui porque eu não quero tentar mais tirar para vai que eu como é que qual é a palavra agora e vai que eu rasgo mais né eu consegui raspar aqui essa parte branca será que é a parte do negócio tá vendo beleza e aí eu vou tentar raspar em cima eu acho que já foi aqui né eu acho que essa essa parte branca é a parte branca é a parte que a gente tá interessado e tomara que dê certo é porque essa parte de cima a parte de cima que rasgou é a parte aqui ó que abre fazer aqui ó que abre e fecha o disco eu acho que eu acho que eu acho que já foi e agora que quer fazer e ligar o forro de solda e tacar e sol e lá vamos nós fazer agora agora será que vai dar bom vou esquentar primeiro um pouquinho pior que eu não posso tirar esse plástico velho que eu não vou tentar eita o tiro de plástico aí mano é bom que cuidado com o plástico aí o plástico que tem aqui em cima derrete e aí eu acho que a minha raspada não adiantou de nada que tá derretendo o plástico aqui tá bom que eu derrete aqui né capinha acho que não adiantou de nada velho Tá que foi Não sei dizer Eu soldando Sou a pior pessoa Tem uma solda lá? Tem, né? Ou não? Bem estranho Eu tô sentindo a cheiro de plástico queimado Aqui A montada reta ainda é isso aqui, ó, mano Porra Mano, que cagada, véi Que cagada Vamos tá aqui agora Minha nossa, véi O stand tá O stand tá evaporando, véi O stand não quer ficar aqui, ó Caralho, agora fodeu, foi tudo Ai, que merda Que merda é essa, véi Meia nossa, véi Tem uma bola de stand aqui Mas o stand não fica, véi Se não tivesse Nada pro stand ficar, tá ligado? Aí tá uma bola de stand Mano, mas agora ela fica feita Agora aqui Bem A esperança que eu tinha de consertar esse foi embora Depois cuida aqui o abração com a senhora Foi-se embora Foi embora Ai, não dá pra fazer nada, mano Não dá pra ver o plástico Deixa eu tentar Derreter tudo aqui E tirar, né Esse plástico queimado Pior que não tem nada, mano Ó, não adiantou É isso aí, crianças Fica pra próxima É um brinquedo de transporte Faleceu Faleceu É um brinquedo de transporte